Olá, meus irmãos, hoje eu me chamo Jaqueline e estou a manovício de crochê. A aula de hoje é uma touca de lã. Como eu viajava, vocês já sabem, né? Quem acompanha aqui no Instagram, então eu vou fazer essa touquinha para os meus bebês. Acompanha aí, vocês. Concluí aqui a touca, ficando desse jeitinho. E eu dei a opção de colocar um pompom ou fazer um pompom comprado, né? Ou fazer. O meu fiz de barbante, a touca é feita de lã, mas o meu pompom é de barbante. Ficando dessa forma aqui. Quem gostou, deixe seu like, comente, compartilhe. E quem está fazendo essa touquinha, mandem foto para mim lá nas minhas redes sociais, que tem aqui embaixo na descrição. A lista de materiais, eu vou estar usando a agulha número 3, tesoura, e a lã de 40 gramas. Ela é 100% acrílico, a textura dela é 375, 106 metros. A cor que eu estou usando é 314. É esse vermelhinho aqui. Para confeccionar essa touca, eu vou estar usando um novelo de 40 gramas, mais meio novelo. Vou fazer um total. Vou prender na agulha e vou fazer um total de 11 correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vou vir aqui, não sei se está dando para ver. As correntinhas, eu vou pegar uma laçadinha só. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo para cada correntinha, no total de 10 pontos baixos. Sempre contando para não ficar nem maior, nem menor. Concluí aqui as dez correntinhas. Vou fazer dez pontos baixos. Vou fazer duas correntinhas e vou virar. Vou pegar aqui, na alcinha de trás, na primeira alcinha, uma só. E vou fazer um ponto baixo. Sempre contando, vou ter que ficar com dez pontos baixos. Pegando só em uma alcinha, deixando a outra para fora. Terminei aqui os dez pontos baixos. Duas correntinhas. Vou virar a peça e vou trabalhar novamente só na alcinha de trás. Pegando uma alcinha só, fazendo um ponto para cada ponto de base. Totalizando dez. Tem que ficar contando para não fazer ou mais ou menos. Eu vou fazer nessa sequência. Carreira vai e volta. O nome desse ponto é ponto sanfona. Vou fazer um total de setenta e sete carreiras. Conclui aqui as setenta e sete. Ficando dessa forma. O nome é ponto sanfona, porque dá a impressão de que está esticado. Agora eu vou unir essas duas pontas. Pode ser qualquer lado, porque a mesma coisa não tem diferença. Por isso que eu pedi para contar, para ficar no finalzinho, com a mesma quantidade de ponto. E não fica aquela coisa zigue-zague. Pego aqui no ponto. Vou vir aqui na correntinha de trás. E vou fazer um ponto baixo. Pego aqui na correntinha do outro lado. E junto com a correntinha do outro lado, fazendo ponto baixo. E isso eu vou fechar, fechando a carreira. Vou fazer até o finalzinho. Ó, pega uma correntinha de um lado. E uma correntinha do outro lado. E puxa um ponto baixo. Pega a correntinha de um lado. Uma alcinha só de um lado. E uma alcinha do outro lado. Fazendo ponto baixo. E assim eu vou fechando. Unir e ficou dessa forma, igual as outras carreiras. Tá vendo? Ficou com um relevozinho. Na parte de trás ficou desse jeitinho. E não tem diferença. Agora, tá dando para ver que tem uns fiozinhos. Tá vendo? Umas argolinhas aqui ao redor da peça. Então, eu vou pegar nela e vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas que fica do tamanho de um ponto alto. Venho na próxima argolinha e faço um ponto alto. Na próxima e faço um ponto alto. Vou fazer um grupinho de quatro pontos altos. Contando com as correntinhas. Aqui eu vou pular uma, duas. Tá vendo? Uma argolinha, duas argolinhas. Na terceira eu vou fazer um ponto alto. Na próxima, mais um ponto alto. Vou dar uma laçada e vou vir lá naquele primeiro ponto que pulamos. E vou fazer um ponto alto também. Puxei e puxei tudo junto. Uma laçada, venho lá no segundo, aonde pulamos. E puxo tudo de uma vez. Ficando esse xizinho aqui na peça. Na próxima argolinha, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, outro ponto alto. Fazendo um grupinho de quatro pontos altos novamente. E eu repito esse xizinho aqui. Uma laçada, pulo uma, duas. Na terceira, um ponto alto. Na quarta, outro ponto alto. Uma laçada, venho lá no primeiro ponto que pulamos. E repito o ponto alto. Uma laçada no segundo. E repito esse ponto puxado. Novamente, no próximo, um ponto alto. Essa daqui vai ser a nossa sequência. Não tem mistério, se não tá dando pra ver direitinho como que fica o ponto. É porque a claridade tá muito alta. E eu já diminuí. Eu tô usando sem a lanterninha. E concluí a carreira. Terminei com um pontinho traçadinho. Porque eu comecei com quatro pontos altos. Então, eu tenho que terminar com esse daqui mesmo. E vou contar uma, duas. Na terceira, um ponto baixíssimo. Pra poder prender a peça. Essa peça é circular. Então, sempre vai terminar do lado direito. Vou subir agora. Subir não. Vou pegar aqui, ó. No ponto que eu fechei. Eu vou pegar, ó. Por trás. E vou puxar. Fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Que é o tamanho de um ponto alto. Contando com esse ponto baixo. Uma laçada. Atravesso o próximo ponto, ó. De frente pra trás. E faço um ponto alto. Uma laçada. No próximo ponto, ó. Atravesso. E faço. O nome desse ponto é ponto relevo. E toda vez que eu tiver esse quadradinho aqui. Esse grupinho de pontos altos. Eu vou fazer o ponto relevo. E aqui eu conto a mesma coisa, ó. Pulo uma, duas. Na terceira. Eu faço um ponto alto normal. Pegando nas correntinhas. Na quarta. Um ponto alto. Uma laçada. Vem aqui, ó. No primeiro ponto onde eu pulei. E puxo esse ponto alto. De novo. Uma laçada. No segundo ponto que eu pulei. Puxo. E tiro tudo junto. Uma laçada. Retorno o ponto alto. Vou fazer o ponto relevo. Atravessando. Essa carreira é desse jeito. Basicamente a mesma carreira. Da parte de baixo. Contando que a única diferença. É esse ponto aqui. Em relevo. Atrás ele vai ficar com essa ondinha. E na frente ele vai mostrar. Tá vendo? Retinho. Essa sequência eu vou trabalhar. A peça inteira. Fazendo ao redor. E subindo as carreiras. Desse mesmo jeitinho. Vim subindo as carreiras. Tá vendo? Carreira por carreira. Com a mesma quantidade de pontos. E o mesmo tipo de ponto. A carreira ficou idêntica. Dessa mesma maneira. Essa toca aqui. Eu subi, ó. Doze carreiras. Essa toca aqui. Veste de cinco a dez anos. Porque ela estica. Se quiser fazer maior ou menor. Vai ter que diminuir. Essa quantidade de ponto. Sonforna. Eu vou deixar também aqui na descrição. Certinho. Como que vai fazer a diminuição. Sendo que. Eu uso tudo por medida. Então a circunferência. De cada cabecinha. É a quantidade de pontos. Que tem que fazer aqui. Não faça nem menos. Nem mais. Porque estica. Esse pontinho aqui. Estica. Então fica certinho. Na cabecinha da criança. Ou do adulto. Se for necessário. Voltando. Eu fiz aqui. Eu subi. Doze carreiras. E fechei aqui. Na terceira correntinha. Com ponto baixíssimo. Vou pegar aqui. A minha laçada na agulha. Vou passar por trás. Do ponto alto. E fazer. A parte do relevo. Três correntinhas. Que é o tamanho. De um ponto alto. Uma laçada. Venho no próximo ponto. Pego também. Na parte de trás. Formando. Um ponto relevo. Vou fazer. Repetir. Esse grupinho aqui. De quatro pontos altos. Ficando dessa forma. Vou pular. Esse ponto aqui. Que é o ponto. O ponto puff. Vou pular. Então vou dar uma laçada. Vou vir no próximo ponto alto. Por trás. Que é o ponto relevo. Vou vir aqui por trás. E vou fazer novamente. Esse grupinho. Então. Essa carreira. Eu não vou. Eu vou pular. Não vou fazer. Esse ponto puff. Vou fazer somente. O ponto relevo. Formando aqui. A carreira. Só de ponto relevo. De ponto alto. Pulei. Pulo esse ponto puff. Fiz uma laçada. Venho no próximo ponto. Sempre lá atrás. E faço o ponto alto em relevo. Ficando dessa forma aqui. Atrás vai ficar. Essa bolinha aqui. Mas não tem problema. Vou fazer ponto sobre ponto. Pulando o ponto puff. Essa carreira aqui. Ficou uma carreira de diminuição. Terminei ela. Vou pegar aqui na terceira correntinha. E vou fazer um ponto baixíssimo. Finalizando a carreira. Venho aqui. Mais um ponto baixíssimo. Vou caminhar até o próximo ponto alto relevo. Cheguei aqui em cima do ponto alto relevo. Vou vir por trás. E puxar. Três correntinhas. No próximo ponto. Um ponto alto. Todos eles vão ser trabalhados em relevo. Mesma coisa que fizemos nesses grupinhos aqui. Uma laçada. Vou pular esse. E o primeiro do outro grupinho. Vou pegar no segundo. Agora vamos estar trabalhando somente. Cada grupinho desse aqui. Só dois pontos altos. O do meio. Tá vendo? Fiz os dois. Uma laçada. Pulo o último. E pulo o primeiro. Venho no próximo. Faço um ponto alto. Essa carreira é a carreira de diminuição. Para poder fechar no topo da cabeça. Vou fazer dessa forma. Até o finalzinho. E fechar na terceira correntinha. Com ponto baixíssimo. Terminei aqui essa carreira. A boquinha de cima ficou bem mais fechadinha. Por causa dessas duas carreiras de diminuição. Fechei com ponto baixíssimo. Na terceira correntinha. Já intercalei aqui um ponto baixo. Atravessando esse ponto alto. Subi três correntinhas. Uma laçada. Uma laçada. Venho aqui no próximo ponto. E faço meio ponto alto. Uma laçada. No próximo ponto. Meio ponto alto. O que é um meio ponto alto? Eu dou a laçada e só puxo um. Deixo um na agulha. Então, eu fiquei com três. Eu vou puxar tudo junto. Uma laçada. No próximo ponto. Um ponto alto. Em relevo normal. Uma laçada. No próximo ponto. Puxo somente um. Deixo um na agulha. Uma laçada. No próximo. Puxo. Tiro somente um. Deixo dois na agulha. O terceiro é a nossa laçadinha inicial. E tiro tudo junto. Uma laçada. No próximo ponto. Um ponto alto. Em relevo normal. Essa aqui vai ser a nossa sequência. Sendo que a diminuição vai ser dois pontos altos fechados juntos. E um ponto alto em relevo normal. Pegando sempre na beiradinha, ó. Atravessando o ponto pra ficar em relevo. Já fechei aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou pegar aqui também, ó. Por trás e vou fechar um ponto baixo. Três correntinhas. Uma laçada. Aqui onde fechamos junto, eu vou fazer, ó. Pegar duas argolinhas juntas. E aqui eu faço um ponto alto em relevo. Uma laçada. Aonde tem um sozinho, eu vou fazer meio. E aonde fechamos dois, eu vou pegar os dois e fazer meio também. Então, essa carreira vai ser também basicamente igual a outra. Um ponto alto em relevo normal. E uma diminuição. Terminei aqui na terceira correntinha. Eu fecho com ponto baixíssimo. E não vou trabalhar mais. Eu vou arrematar esse fio. Arrematei aqui o fio. Deixei um pedacinho. Tá vendo? De mais ou menos, ó. Deixei um pedacinho bom. Aí aqui, ó. Eu puxo o fio todo. Depois que eu fiz as... É, fechei nas três correntinhas com ponto baixíssimo. Vou puxar esse fio. E aqui já ficou o meu nozinho. Ou eu pego com agulha mesmo de crochê. Ou eu pego com uma agulha de tapeceiro. E aqui eu vou fazer, ó. O zigue-zague. Uma pra dentro. E uma pra fora. Uma pra dentro. E uma pra fora. Em cada correntinha aqui de base do ponto. Eu vou fazer essa sequência zigue-zague. Pra poder puxar e apertar. Não ficar esse vãozinho aqui. Esse espacinho. Eu quero bem, bem fechadinho. Então, eu fazendo isso e puxando, ó. Já vai ficar mais fechado. Eu gosto de fazer com agulha de crochê. Porque eu sei aonde eu tô pegando os pontos. Com agulha de tapeceiro, é mais rápido. Só que não fica fechadinho direitinho. Então, eu prefiro fazer com agulha de crochê. Vai do gosto da pessoa também, né? E outra coisa. Desculpa pelo barulho. Porque hoje tá uma porcaria pra poder gravar. Tá tendo obra na casa do lado. Tá tendo obra na minha casa. Então, está muito difícil. E esse é um dos motivos também que eu não estou gravando tanto vídeo pra vocês. Mas isso vai ser pauta pra outro vídeo. Tá vendo? Aí aqui, ó. Puxei. E já fechou. Eu vou deixar esse restinho de fio aqui. Pra nosso pompom. Vamos colocar um pompomzinho aqui. Concluí aqui a touca. Ficando desse jeitinho. E eu dei a opção de colocar um pompom ou fazer um pompom comprado, né? Ou fazer. O meu fiz de barbante. A touca é feita de lã. Mas o meu pompom é de barbante. Ficando dessa forma aqui. Quem gostou, deixe seu like. Comente, compartilhe. E quem tá fazendo essa touquinha. Mande foto pra mim lá nas minhas redes sociais. Que tem aqui embaixo na descrição. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição.